Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Obrigado. 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 O que é isso? 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 Hey, horn. Horn. Ok, aqui está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bravo! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Move it! Move it! Move it! Good! Go, Ryan! Go, Ryan! Stop! Atação! Vamos lá! 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 Zing! 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 our ears! They're good! They're good! They're good! You know I'll it we won ejaa Pass! Uh... Kinley, defensively Um... Go! Go, go, scream! Kinley! Move in! Move in! Move in! Go, scream! Go, scream! Go! Go! Go, scream! Go, scream! Go, scream! Go, scream! One... Three... Two... One... Four... One... 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 Vamos lá! Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 E? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? . . . . . . . . Coisa, 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 Coisa. Aplausos 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 Vamos lá. Aplausos Put your hand in got it Hey what? poambles Se inscreva no canal. 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 E aí, e aí, e aí, shorty, 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 you ready? Lock in, let's go, lock in. More. BAM. Two seconds, girl. Hand up. And then, we're going to go. A CIDADE NO BRASIL 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 O que aconteceu? Tem que trabalhar! Ok, 30 segundos agora. Obrigado. Até que você fique. Obrigado. Obrigado. Ok, 30 segundos agora. Obrigado. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.